E aí meus amigos do Youtube, beleza na represa? Então galera, estamos aqui na represa para mais uma pescaria aí, beleza? Acompanha nós aí, acabei de servar o pontinho aqui, está bem servadinho Vamos ver se ele encosta alguma tilapa aí para nós, pôr na tela para nós aí, beleza? Acompanha o canal aí, eu sou o Evan do canal Grandes Aventuras aí, beleza? Já chega deixando um joinha e se inscrevendo no canal aí, ajuda nós aí galera, beleza? Então da torre está lá atrás lá, ó Tentando pegar tucunaré ali, show de bala? Só lembrando, estou aqui no João Carlos de novo galera E estou fora da serva hoje, cheguei e não tinha mais lugar aí para mim Ficar lá no pontinho que eu gosto lá Mas encostei desse lado aqui também Dando uma boa servada aí, vamos ver se a tilapa encosta aí para nós, beleza? Acompanha nós aí, vamos ver se Sai uns peixinhos para nós pôr na tela aí, o varinha está armado aqui, ó E aí galera, beleza galera? Então galera, estamos aqui com as varinhas montadas aqui no esquema aqui, ó Beleza? Agora eu vou estar dando uma servada aí para vocês verem aí a distância que eu vou servar aí, beleza? Vou dar uma servada aí, só de dar uma esperada aqui As bocudas encostar aqui, beleza? Vou virar a câmera aqui para o sentido das varas aqui Vocês acompanham aí, beleza? Primeiro a serva que você vai jogar na água galera, tem que ser Uma serva boa, bastante, uma quantidade boa de serva aí Para ver se a tilapa já começa a encostar, né? A tilapa encostou, você vai só mantendo a serva aí, jogando Cinco, seis pelotas De duas em duas horas E vamos para a pescaria, né? Então eu vou focar a câmera aqui para baixo aqui galera Vou botar as varas aqui Se dá para ver aí Olha aí galera, fiz as pelotas aí, ó Show de bola Agora eu vou arremessar aqui Eu vou jogar aqui uns Mais ou menos uns Três, quatro metros na frente da vara aí Ali assim, ó Ali, ó Olha Deixa eu ver se é de bocudas encostas aí Tá na boa serva o peixe vem galera Só lembrando que hoje eu estou fora da serva aí galera Senão eu não vou ter bom resultado aqui, né? Beleza? A serva está para o lado esquerdo aqui Vou para o lado direito aqui, ó Cheguei e não tinha mais lugar aí, beleza? Mas acompanha nós aí, vamos ver se encostou uma tilapa para nós aí Encostando, uma tela para nós aí, beleza? Joinha para nós aí E bora pescar E aí galera Essa é uma tucuninha pequenininha aqui, ó Sou de ir pegando os bichinhos aqui, dando a brincada, hein? Tamo junto, isso aqui vai para a vida Olha aí, ó De tonto, tá arrebentando de pegar a tucunaria aí Pequenininho, mas tá pegando Vai atrás demais lá, maluco E aí galera, beleza galera? Então galera, vou estar falando um pouco dessas varinhas aqui Uns inscritos aí perguntou, que varinha é essa daqui, ó Varinha vermelha aí Tá falando aí para a galera aí, beleza? Então galera, essa varinha aqui é da Marulha aí É uma Strong Light Beleza? Varinha boa aí Aparentemente boa aí, já pesquei com ela umas duas vezes aí Ela é um pouco flexível, né galera? Mais flexível que as Monterra aí Mas dá para pescar tranquilo aí É boazinha Tem passador para caramba Não gostei desse tanto de passador delas aí Sou mais a minha Monterra mesmo Esses molinetinhos aqui galera É o Trulhe aí, ó Trulhe da Site Trulhe 800 aí Concorrente da Joke aí Olha o Jokezinho aí, azul aí Joke 800 também E os dois aqui, ó Verdinho Da Trulhe Trulhe da Site aí, beleza galera? Beleza? Então galera, estamos pescando aqui, mas Já é um monte da tarde aí A gente lá para sumir, eu estou fora da serva aqui hoje galera Não tinha lugar para mim lá Entendeu? Eu estou um pouco afastado aqui Estou um pouco afastado aqui Mas está entupido o pescador Eu cheguei aqui e não tinha nem muito, mas Agora começou a chegar pescador Tem pescador para todos os lados aqui Pescador para cá No lado direito aqui, ó No lado da serva aí, daqui uns 25 a 30 metros aí É o pontinho bom de pescar lá, beleza? Mas está lotado lá Então, não está saindo de lá para ninguém não galera Só vi o cara pegando um ali hoje ali E... Mesmo lá na serva lá, não está saindo Beleza? Deu uma servada boa aqui, ó Servada da hora mesmo aí, mas Deu umas mexidinhas de levinho aí Esse lápis sumiu Beleza galera? Vou mostrar um negócio aqui para nós aqui Atrás de mim aqui, ó Ficou no visual Ficou no visual Não sei se vai pegar legal Porque se a câmera não assombra Bicho, fica meio escuro Olha aí galera, ó Cascavel passou aqui, ó Não tem muito tempo não Uns dois, três dias atrás aí Deixou a marca dela aqui, ó Trocou de pele aqui, ó Passou atrás de mim Eu não estava aqui, né? Claro Uns dois, três dias atrás aí Cascavel, hein galera? Só tem cascavel aqui Não vi outra cobra aqui até agora Agora eu vou mostrar uma novidade para nós aí Ficando ligadinho aí Ficando ligadinho aí Ficando ligadinho aí que eu vou falar desse Nesse sistema bruto aqui Que os caras Mostraram na internet aí Olha aí galera Vou pegar direitinho nele aqui Tá vendo aí, ó Meu celular tá aí dentro Tá vendo que tem uma boca cortada na garrafa aí Ó Os caras costumam cortar aqui em cima Mas eu não cortei Deixei de jeito que tá aí, ó Só fiz o buraco para pôr o celular dentro aí, ó Roteador de sinal aí, ó Por incrível que pareça Funcionou, galera Funcionou e funcionou legal, hein Tá toda hora chegando mensagem aqui, ó Meu celular não pegava aqui nesse lugar Aí eu tive essa ideia de pôr o celular aí dentro Essa garrafa aí Para ver se é verdade mesmo E Pura verdade Funciona legal Não pega o sinal Perfeito, né galera? Mas Carrega até as mensagens que vem no WhatsApp aí E carrega Já consegui abrir um monte de mensagem aí, ó Então eu deixo ela aqui atrás de mim aqui, ó Quando chega mensagem do celular Toca aí Show de bola, né? Aí, ó Só fiz um furo nela aqui Para pôr o celular dentro aí, ó E aí o celular Funcionando de boa Beleza? Então é isso aí, galera Acompanha nós aí Vamos ver se encosta alguma tilapa agora à tarde aqui Tá meio embaçado aqui hoje Paradão mesmo, hein? E o trovão tá balançando aqui Para o lado de Minas aí, ó Tá indo uma chuva Longe daqui, mas tá Vamos ver se ela não vem para cá, né galera? Se vir É perigoso acontecer Igual aconteceu da outra vez aí Eu vou até os guarda-sol embora Levou meu samurai Levou tudo aí As ondas aqui Chegou a um metro de altura No pé desse barranco aqui, ó Então é isso aí, galera Acompanha nós aí Vamos ver se bate alguma coisa aqui hoje Que hoje tá difícil, hein? Bele? Valeu E aí, meus amigos Beleza? Na represa São nove e pouca da noite aí, galera Nós parou a pescaria aí A pescaria não deu nada aí, beleza? Sempre acontece dessas, né? Como Todo mundo já sabe aí Nem toda pescaria é dia do peixe É o dia do pescador Hoje foi o dia do peixe Então não sai o peixe hoje não, galera Beleza? Só o ditão aí Que pegou uns tucuna bonita aí Mas ele já guardou aí Não tem nem como eu mostrar aí Quando eu vim ver Ele já tinha guardado aí Do fundo do carro aqui, ó Aí tá dando uns baldes Aí tá difícil de tirar Mas ele pegou uns tucuna bonitão aí, galera Beleza? Eu não peguei nem uma tilápia, galera Peguei um incêndiozinho ali embaixo Ali e não bateu mais nada Ninguém pegou nada também, não Beleza? Tava ruim pra caramba aqui hoje no JC Beleza, galera? Show de bola? Tamo aqui, ó Ó o JC Ó a lua lá Ó, como tá bonito, hein? Show de bola Beleza? Então até a próxima aí, galera Um abraço, coração de todos aí Fica com Deus aí Se Deus assim nos permitir Estaremos na próxima em breve Beleza? Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau